Vamos agora de informações do setor policial. Nós vamos ao vivo agora com o Alfredo, às 6h40. O Alfredo chega a trazer as primeiras notícias pra gente do setor policial. E a gente já começa falando de um acidente de trânsito gravíssimo que aconteceu ontem à noite aqui em Três Lagoas. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Isso, Ana. Ontem à noite, por volta de 20 horas, o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram chamados pra comparecer no cruzamento da rua Generoso Siqueira com a Avenida Capitão Olito Mancini na área central. Por lá, um motociclista com uma garupa, uma mulher que estaria ali como passageira, teriam colididos em um carro que teria cruzado à frente dessa motocicleta. O motociclista não conseguiu frear, foi arremessado contra o carro, sofreu diversas lesões e foi necessário o suporte avançado do SAMU. Por volta de 20 horas, Ana, esse motociclista junto com a passageira estava na Avenida Capitão Olito Mancini, do sentido centro para O Cristo, quando no cruzamento com a Generoso Siqueira, o condutor de um veículo celta acabou atravessando a avenida e entrando na frente desse carro. O motociclista não conseguiu frear a tempo, a batida foi violenta, a motocicleta estava em alta velocidade, o condutor e a passageira foram arremessados do veículo. O motociclista bateu contra o carro e foi lançado contra o solo, sofrendo diversas lesões. Assim que chegaram no local, os socorristas do SAMU e do Corpo de Bombeiros começaram a prestar socorro às vítimas. A mulher estava consciente, orientada e com escoriações pelo corpo e precisou de atendimento do suporte básico do SAMU. Já o motorista do carro, um idoso, estava preso nas ferragens e bastante nervoso. Foi necessário o trabalho do Corpo de Bombeiros para a retirada do mesmo. Já o condutor da motocicleta acabou sofrendo um traumatismo crâniano médio, estava bastante agitado, foi preciso fazer a sedação dele para que ele fosse atendido pelo médico do SAMU e fosse levado para o hospital auxiliadora. O acidente chamou a atenção, Ana, pela violência. O veículo celta teve a lateral direita, que foi acertada pela moto, afundada. Acabou ali, fazendo ali um grande dano nessa lataria do veículo. O condutor do carro, assim que foi retirado, foi colocado em uma das viaturas do SAMU e levado para o hospital Cacemes, aonde é conveniado. A polícia militar, que fazia rondas pelo centro, as unidades de rádio-patrulha prestaram atendimento e ali, durante aquele trabalho de registro da ocorrência, prestaram apoio ao trânsito que precisava ser deseado do local por conta da cinemática bastante séria. A moto praticamente não deu perda total. Apenas o motor ficou intacto. Pneus entortaram, inclusive, o traseiro e o quadro da moto. Chamou a atenção a violência que foi essa colisão e os danos causados, tanto na motocicleta, que o para-choque é o condutor, e o carro, que teve a lateral afundada, danificada pela motocicleta, de uma forma que parecia que um carro teria batido no outro. Assim que as vítimas foram retiradas, a moto foi liberada para o pai da vítima, do condutor da motocicleta, fazer a retirada e o veículo também foi guinchado ali, foi retirado da via para poder ser feita a limpeza e a liberação do trânsito por conta dos cacos de vidro que causavam risco ali para furar um pneu ou um acidente com outro veículo. Assim que terminaram o trabalho de praxe, a polícia militar veio para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde registraram o boletim de ocorrência. De acordo com as informações médicas do Samoana, a vítima, o condutor dessa motocicleta, o homem de 21 anos, não corre risco de morte, apesar da gravidade, da lesão que ele teve na cabeça. Do momento ali, os socorristas terem chegado, ele estar desacordado e com um sangramento intenso na cabeça. Felizmente, o traumatismo crâniano foi médio e não colocou em risco a vida dele depois desse grave acidente na área central, Ana.